Boa tarde, galerinha do canal da S10 Piseiro, entrou mais uma nave, já estou adiantando vocês aí para a galerinha do grupo que está seguindo a gente, já está no grupo da loja? Pois chama no WhatsApp que eu vou te mandar o link, S10 2011-11, Frex Power 2.4, entrou agora, bora ver essa nave de pé. Você que está procurando uma nave, uma potência, agora você achou, S10 executiva 2011-11, 4 pneus, zero, leva ela em qualquer lugar do Brasil, ou vai rodando, ela joga ali em cima de uma cegonha aqui agora e deixa ela dentro da sua garagem, aqui quem manda é o seu PIX, manda o PIX que pode ser sua agora, não adianta falar e falar, estou pegando ônibus, estou pegando o avião, o navio e amanhã eu estou aí, tem que mandar um sinal porque corre o risco que você chegar aqui e eu já ter derretido ela, porque a nave está anunciada para o mundo todo, Japão, Estados Unidos, aonde você pensar o vídeo chegou. E essa aqui pode ser a sua nave hoje, executiva 11-11, bora ver essa nave, ela tem rack de teto, estrivo lateral, lona marítima, Santo Antônio, roda liga leve, pneu 24570, roda 16, 4, pneu novo. Você que serve essa bruta, você que quer uma caminhonete de procedência, pega seu veículo e come entrada, faz financiamento no restante, parcela até em 60 vezes, com as parcelas que cabem no seu bolso, pega seu veículo de qualquer lugar do Brasil e ainda vai levar essa nave para você, não precisa você sair de casa para fazer negócio com a gente, tudo pelo céu, não precisa você vir aqui para fazer um financiamento, ela já vai sair daqui no seu nome se você quiser, ou então já sai com o recibo reconhecido, você vai transferir na sua cidade, diretamente da nossa loja S10 Piseiro, compra e venda de veículos, Goiânia e Goiás, bora ver essa bruta por dentro. E a bruta já está com as portas abertas, bora ver de perto, executiva 11-11, ela tem ajustes elétrico, olha só o teto dela, limpinho, está cheirosinha, conservada, caminhonete tinha 11-11, não tem como comparar com uma 2024, mas caminhonete está conservada, os aqui estão tudo feito novo, bancozinho zero, o toca-cd dela ainda é o original, que vem delas, com entrada para a pendrive, você procura uma executivona alinhada, chama o Daniel S10 Piseiro, bora partir para a Gambira agora, e tem outra, se dinheiro fosse merda eu só andava fedendo, se tiver 30 dessa daqui, estou comprando, estou pagando no Pix, Pix, se tiver 30 dessa pode me chamar aí, mas eu quero as boas, eu quero desse modelo aqui ó, 11-11, 11-11, levo ela em qualquer lugar do Brasil, se você quiser ela agora, olha só, caminhonete na tona de procedência, funciona tudo também, já manda o Pix, não vai mandar o Pix para qualquer um malandro não, confirma se realmente é eu, na hora de mandar o Pix também, se você quiser para ter confiança, me ligar de videochamada, mas videochamada é depois que o negócio estiver para fechar, tem gente que me liga de videochamada de madrugada, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas se for para fechar o negócio, eu ainda ligo para você de videochamada, você me liga para nós ter confiança um no outro, para ter certeza que não está mandando seu dinheiro para nenhum golpista aí, quer uma máquina potência, te serve essa bruta? Executiva, 2011-11, Flex Power 2.4, está com aditivinho aqui, caminhonetona primeira, alinhada, cor do capô ainda é a original dela, que pega seu veículo como entrada e parcela o restante em até 60 vezes, e vou fazer ela hoje para você, 69 mil e 900 é a pedida dela hoje.